Olá, eu sou o João Jorge do Centro de Estudos do Interior Humano e na dica, no toque de hoje, eu quero falar pra você como é melhorar. É, porque a gente muitas vezes quer melhorar, mas a gente sabe o que é melhorar. Eu tenho uma historinha bastante interessante de uma mulher que queria melhorar o seu relacionamento com o seu marido. Então ela acendia todo dia uma vela pra aquele, sabe, pro anjo, pro santo dela e pedia que a minha relação amorosa melhore, porque tava fria, né? Uma relação meio lá, meio cá, ela queria que pegasse fogo e ela acendia uma vela todo dia e pedia pra melhorar. O que aconteceu? O marido deixou ela. Deixou, largou. Ah, ela ficou muito pé da vida, ela foi lá, meteu o pé no altar, jogou a vela fora, despachou o santo, não quis saber de mais nada. Falou, imagina, vou rezar pra melhorar e o meu relacionamento termina, meu marido sai com outra, ele arrumou outra mais nova do que ela. Ela ficou possessa. O que aconteceu? Ela ficou sozinha e ela começou a sair com as amigas, né, pra poder distrair um pouco. No começo ela não queria muito, mas depois ela foi saindo, foi se arrumando, foi comprando roupa nova, foi ficando interessante, foi sendo paquerada, ela mudou da água pro vinho. E o marido do outro lado, ele não se deu muito bem naquele casinho novo, a coisa passou, era fogo de palha e ele olhou pra mulher dele e começou a ver que essa ex-mulher tava muito interessante, não era mais aquela. E ele começou a se aproximar dela e querer, né, chegar mais perto de novo, e ela muito pé da vida, sai daqui senão eu te mato. Era bem essa a história. E essa ele querendo e ela não querendo, ele querendo e ela não querendo, ficou aquele que ele vai, não vai, aquele que ele vai, não vai. Quando eles se, né, se resolveram se atracar, porque eles ainda se gostavam, foi faísca pra todo lado. Enfim, aquele tão sonhado desejo daquela mulher de ter, né, uma faísca, de ter uma fogueira no relacionamento chegou. Só que não do jeito que ela queria, que ela imaginava que fosse. Ela foi lá, colocou a vela de novo, o altarzinho, agradeceu, né, e entendeu que melhorar, às vezes, não é que tem que piorar, é que o caminho pra melhora é um caminho que a gente desconhece. Ela não sabia que o problema tava nela, de que ela tava ausente, desinteressante. E a vida precisou afastar o marido dela pra que ela pudesse perceber isso. Então, às vezes, quando você tenta melhorar, acontecem algumas coisas que você não sabe, mas tá melhorando. Se você tá gostando das nossas dicas, clica em algum lugar, se inscreve, o workshop tá rolando, tá arrasando, se inscreve nele, é 100% grátis, vem curtir, vem estudar com a gente, e eu vejo você no próximo vídeo. Gratidão. 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 O que é isso?